Eu estou aqui na praia. Qual é o nome da praia que nós estamos? Parajuru. Consegui alguém com paciência para me ensinar. Consegui alguém com paciência para me ensinar pelo menos as técnicas do vento, por enquanto. Aí se eu ver que eu dou conta, aí eu vou prosseguir. Então fique assistindo aí um pouquinho da aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aí eu estou nessa vida difícil. Quem me trouxe aqui pra essa vida difícil? A Rosa. Ali é a professora. Aqui é a professora de kitesurf. Kitesurf. Hoje eu aprendi a ter controle. Ah, moleque. Só que é o seguinte, hein. Falei pra Rosa que eu vou ter que voltar aqui em breve pra passar uns 15 dias aqui pra aprender. Porque não é essa moleza toda, não. O negócio é fácil assim. Mas é um paraíso. Vamos subir aqui nesse mirante rústico. Nós estamos aqui numa praia próximo à canoa. Daqui a pouco eu pego o nome da praia certinho pra vocês. Mas vamos subir aqui. Nesse mirante rústico. É rústico, rústico mesmo. Pra ver o pessoal aqui do kitesurf. Tava pegando as manhas ali. Pra ver se eu... Se eu encaro ou se eu não encaro. Porque leva uns 15 a 20 dias pra pegar as manhas. Uma aula todo dia. E você começa com a pipa. Chama pipinha, né. Que é pra pegar todo o controle de vento. Pra depois entrar na água com o kitesurf. Olha lá. Que show salto. Iha! Só que eu vi uns caras saltando top aqui já, hein. Dando pirueta, no portal. Dá um 360 aqui pra vocês terem uma noção do local onde eu tô aqui. Espetacular. Olha a cor desse mar. Realmente é um espetáculo. Eu tô no Ceará. Já saí do Rio Grande do Norte. Tô aqui próximo à canoa quebrada. Vou descer ali e vou pegar o nome da praia pra vocês que eu estou aqui agora nesse momento. Quem me trouxe foi a Rose. Que é uma amiga aí de mais de 30 anos aí. Lá de Rondônia. Conheço há muito tempo ela. Lá de Rondônia e Dico, Kila, Cassiano, família toda. Então, é ela que, nosso avô, vou fazer um tour contigo pra você mostrar as belezas aqui na nossa região. E aí nós viemos pra essa praia hoje aqui, principalmente porque eu queria ter um pouquinho de noção do kitesurf. Aí ela convidou a Lili, que é a instrutora, pra me dar umas dicas e ver se eu encaro ou não encaro. E olha que pelas dicas ali do controle da pipa, eu acho que eu encaro. O problema é que vai ter que ficar aqui uns 15 dias. Imagina ficar em um lugar desse aqui 15 dias. Não é? Eu acabo ficando de vez. Não é não? Não ficaria de vez? Cara, show de bola. Olha o pessoal chegando e eles estavam longe, hein? Hoje de manhã eles estavam lá naquela ponta. E agora que eles estão chegando aqui, eu acho que já tem umas duas horas e meia, três. E agora que eles estão chegando aqui. O vento hoje, a Lili tava falando que ele não tá tão bom, que ele tá mais devagar, como diz. Na minha linguagem, mais devagar. A linguagem dela é outra. Que não sei quantos nós lá, menos do que deveria tá pra ficar bom, pra fazer, pra praticar o kitesurf. Mas é vento. O tempo todo ventando aqui. Show. Show mesmo. Bora agora. Vê se a gente chega lá do outro lado. Eu achei que ia ser mais raso. Mas não é não. Vai afundando. Olha aí. Olha aí. Já tô no pescoço, moleque. Eu vou ter que desligar a cama. E, olha aí. E, olha aí, eu vou ter que desligar a cama. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Gostei desse esporte É o seguinte É um esporte que não tem Idade, altura, peso Não importa Pra qualquer um Ah, show de bola Top Olha que tá Tá virado no Zé Pérez aí já Vai passar de novo Do outro lado Mar aberto No Zé Pérez No Zé Pérez Transcrição e Legendas Pedro Negri